Boa tarde a todos e todas. Para quem já acompanha desde ontem o seminário, meu nome é Tales, eu dou aula de História de Literatura na nossa rede de cursinhos Elza Soares. Eu sou formado em Direito e estou agora cursando Letras, primeiro semestre. Hoje trataremos do tema central do nosso seminário, que é a metodologia marxista. Que é um assunto que acaba passando um pouco despercebido e não dão a real importância que ele tem nos estudos das ciências sociais, das ciências humanas. É extremamente difícil e eu gostaria de falar para vocês que a aula é complexa, ela é complicada e eu espero que ela não fique confusa, porque são coisas diferentes. É um assunto muito difícil, mas eu não quero que fique confuso. Ontem a gente deu os ditames históricos. A gente deu um viés de historicidade para a gente conseguir trabalhar alguns conceitos. Isso é extremamente importante na teoria de Marx, porque é através da história que ele revoluciona alguns métodos que já existiam. Feito essas primeiras considerações, eu queria começar contando um caso. Um dia, uns cinco, seis anos atrás, eu fui numa livraria e eu pensei assim, vou comprar um livro do Marx. Porque comecei a estudar, tinha visto numa aula de sociologia e falei assim, é nesse cara que eu vou basear meus estudos. E fui na aula, na sessão de sociologia e achei só um livrinho que chama Sobre o Suicídio. Eu falei, poxa, mas tanto falam do Marx, Marx tanto escreveu, tem só esse livrinho, pititinho assim. Comprei, li e depois fui comentar com os amigos de faculdade e falei o seguinte, poxa, fui numa livraria e já estava eu lá bravo na FNAC da Paulista e falei, essa merda desse negócio capitalista, não vende os livros marxistas. Aí um amigo falou assim, ô trouxa, você tinha que ter ido na sessão de história. O outro, não, não, Marx você acha em economia. E uma terceira falou assim, gente, Marx é filosofia. E fica realmente a questão, nós estudamos Marx de que forma? Ele está presente na economia, ele está presente no direito, ele está presente na filosofia, na sociologia, ele está presente em quase tudo. E aí nos questionamos, qual é o objeto de estudo de Marx? E isso é extremamente importante para a gente definir a questão metodológica. Marx faz uma teoria social, é abrangente. Veja, Marx tem uma teoria que dá conta da realidade. Então, a gente tem um conceito, uma categoria chamada de totalidade. Só se compreende Marx em sua inteireza. A gente não pode pegar alguns pedaços de Marx e tentar compreender. A gente vê muito isso com os estudos de economia. As pessoas veem Marx, pegam sua teoria do valor e dão uma olhada e falam Ah, isso não é mais utilizável. Só que assim, que fique claro. Não podemos considerar Marx como um mosaico de teorias especializadas, mas sim um conjunto articulado de explicitações metodológicas. Marx estuda um objeto, sociedade burguesa, que ele, a sociedade moderna, que ele intitula de sociedade burguesa. E é ela que vamos nos ater. Marx, que tinha sua formação em direito, faz o doutoramento em filosofia para poder dar aula na universidade na Alemanha. Foi convencido pelo amigo Bruno Bauer a seguir esse tipo de pensamento. Só que, logo depois, ele tem que se mudar para a França por conta de repressão e por conta de censura, que sofreu o jornal que ele trabalhava, que era a Gazeta Renânia. Ele funda os Anais Franco-Prussianos em Paris e já começa a haver uma mudança no centro de pensamento marxista. Ele começa a incorporar elementos de economia política, que eu disse na aula de ontem para vocês, que são os três encontros fundamentais para Marx em 1844. O encontro com a economia política, o encontro com a classe trabalhadora e o encontro com o grande amigo Engels. Engels, que Marx tinha ignorado dois anos antes, porque imaginava ser o filho de um industrial, um burguesinho sem curso superior, metido à besta. Percebeu que não era. A alma gêmea de Marx era Engels. Eu costumo dizer que não é nem a esposa dele, Jane, era o Engels. Mas vamos vestir as calças de Marx nesse momento. Se ele estava na Alemanha, temos que pensar no pensamento alemão daquela época. A forma como pensamos, filosofia, ela tem esse ponto. Então, quando Marx está fazendo o seu doutoramento, existia uma filosofia reinante na época. Filosofia hegeliana. Gente, isso é importantíssimo. Filosofia na Alemanha é coisa séria, como brinca o Caetano Veloso, só se pode filosofar em alemão. A terra de Kant, a terra de Hegel, em que filosofia é extremamente importante. O pensamento alemão, ele era extremamente relevante, ainda mais naquele capitalismo que começava a se estruturar. Pois bem, Hegel, famoso por sua dialética, dominava o pensamento alemão. Mas Marx não vai assimilar a Hegel da forma como os outros assimilavam. E, para isso, eu devo fazer uma decressãozinha. Eu tenho que contar um pouco sobre Hegel e sobre a dialética. E, gente, essa é uma coisa difícil. A dialética é aquela coisa que o professor fala no ensino médio, sem um processo dialético. as pessoas têm vergonha de perguntar, todo mundo faz assim com a cabeça, fica naquela. Meu professor de redação do ensino médio falava muito em dialética e dialética hegeliana. E eu sempre ouvia que eu ouvia dialética e eu pensava em Hegel. Mas eu não fazia ideia do que era. porque a palavra dialética em si ela é a contraposição de dois termos. Dialética. Contraposição de dois termos. Mas como se dá essa contraposição? Eu lembro que o meu professor, a quem eu não tenho tanta estima mais, ele falava os opostos são idênticos. O claro é a ausência de escuridão. Isso é dialética. E o pessoal achava lindo e eu falava assim eu não estou entendendo nada. Como que uma coisa oposta pode ser idêntica? Simplesmente pela negação da outra. Não fazia tanto sentido mas eu tinha aquilo na cabeça. No primeiro ano de direito estava numa aula de direito privado aí o professor foi falar sobre Sócrates e falou assim alguém conhece o método socrático? O nome? E eu lembrava eu falava assim eu falei maieutica inclusive é o método que eu costumo dar aula. E aí o professor se aproximou de mim e falou é tem gente que fala que Sócrates que criou a dialética. o que você acha? Eu não fazia ideia do que seria uma dialética socrática porque a gente tem dialética socrática a gente tem a dialética aristotélica a dialética platônica kantiana aí o que eu pensei gente pra mim dialética é de Hegel e aí o professor falou muito bem é isso e esse pessoal fica falando aristotélica kantiana aí eu esse pouco eu não fazia ideia do que ele estava falando cabia sentar a blusão na cadeira e estudar o que era dialética só que a dialética é uma coisa muito muito tabu ainda muito porque a gente vai perceber que ele é utilizado ou melhor ela é utilizada de uma forma que abrange também muitos pensamentos de direita uns pensamentos reacionários pensamentos pós-modernos e gente essa aula eu vou falar mal do pós-modernismo se tem uma coisa que tem que ficar claro para as pessoas que vão me ouvir hoje é que eu abomino o pós-modernismo e esse tipo de ciência que produzimos hoje então quando a gente vai falar da dialética hegeliana pensemos não só nessa contraposição entre dois termos isso isso não dá para a gente simplificar dessa forma e para mim a maior dificuldade é é explicar a dialética de uma maneira que seja compreensível sem estar errada porque as pessoas acabam simplificando tanto que fica errado às vezes um professor vai se aventurar ele fala assim a dialética de hegel é a tese a antítese e a síntese aí as pessoas pensam poxa entendi hegel não meu colega você não entendeu e essa simplificação que você faz acaba que ela não dá conta da teoria hegeliana é a gente precisa pensar um pouco antes também eu vou falar de Kant mas fiquem tranquilos eu não vou falar muito não outro autor alemão extremamente difícil Kant fala do imperativo categórico uma coisa metafísica metafísica é que não está materialmente disposto na sociedade é o mundo dos pensamentos se o físico é o mundo que a gente sente a metafísica é o mundo das ideias então Kant dizia o seguinte se todos começarmos a pensar e racionalizar de uma forma coerente chegaremos a uma mesma conclusão que é o materialismo histórico que é o imperativo categórico gente eu tenho dificuldade com esse termo de você achar que vai colocar todo mundo numa sala e falar pensa e todo mundo vai sair de lá com a mesma coisa não faz muito sentido é difícil falar que não faz sentido para Kant porque ele explica muito bem mas eu não tenho essa apreensão de filosofia já Hegel quando ele coloca sua dialética vejam bem Hegel já tem uma transformação tem uma transformação e se em Kant existia uma coisa que convergia ao mesmo pensamento através de uma racionalização em Hegel os pensamentos que são fluidos vão gerar um novo termo então a dialética ela não pode ser vista como um termo um fator ou melhor uma ideia que contraposta acaba uma anulando a outra e surgindo uma terceira a síntese não é assim a tese não é que a tese se junta com a antítese e aí depois tem a síntese a dialética hegeliana ela não é isso a dialética hegeliana é a negação da negação da tese se está ficando confuso provavelmente eu estou chegando em vocês porque é difícil mesmo é confuso é uma coisa muito abstrata mas hegel ele pega os termos algumas determinações ele faz sua contraposição e através de uma transformação é como se surgisse um novo termo que contém a essência dos anteriores veja não é que é claro e escuro e opta por um ou pelo outro não a síntese ela tem os elementos da tese da antítese e aí tem uma nova racionalidade uma nova coisa então hegel a dialética necessariamente ela vai ter termos que são contrapostos no entanto não é como você pega o melhor de um melhor do outro veja é mais abstrato ainda é contra o choque deles revelar-se as essências dos termos as coisas mais importantes deles e a partir daí você conseguir se modelar uma nova teoria um novo pensamento há uma mudança de patamares só que hegel por toda a influência do pensamento alemão que existia naquela época fica no mundo das ideias então podemos dizer que era uma filosofia idealista hegel diz que a realidade ela é dialética e ela se mistura com a racionalidade não não vamos conseguir fazer uma mudança do mundo se a gente não mudar a racionalidade e é como se o racional criasse o real através da dialética através do nosso pensamento pudéssemos modificar a realidade muito bem essa é a filosofia vigente da época as pessoas tinham hegel como quase um catecismo e devo dizer que a palavra catecismo ela fica bem adequada porque o primeiro a fazer essa crítica hegeliana é um moço chamado Ludwig Feuerbach Ludwig Feuerbach vem com materialismo e aí é a influência marxista que vai fazer esse rompimento com Hegel mas veja que o rompimento para Marx é muito diferente do que a pura negação e eu quero que fique claro isso a gente está falando de autores que não podemos a gente falar assim Hegel ah Kant ou até mesmo a gente vê a crítica marxista e fala assim ah Adam Smith nossa David Ricardo se Marx bebia dessas fontes por que diabos nós que somos de influência marxista vamos simplesmente negá-los nós temos que ter apreensão da matéria apreensão daquilo que foi discutido para continuar as investigações e vocês vão perceber no decorrer dessa exposição a necessidade de continuação de revisitação da metodologia marxista das investigações voltemos a Feuerbach Feuerbach diz veja Hegel é essencialmente idealista e o imaterial não cria material gente ideias não conseguem fazer a contraposição para o mundo físico era isso que ele dizia ele se inspirava num filósofo chamado Francis Bacon a quem Marx também muito prezava que segundo Hegel era um empirismo vulgar então temos aqui a disputa da academia alemã que tinha o racionalismo e o empirismo a filosofia inglesa tinha muito essa questão do empirismo só podemos falar sobre coisas que funcionaram coisas que existem mas isso fica de certa forma pobre a gente não consegue formular coisas tentar fazer algumas previsões esse tipo de coisa fica um tanto quanto pobre fica muito contemplativo contemplativo no sentido que você não tem apreensão do que estuda você simplesmente analisa o que é dado já no racionalismo nós temos apreensão do pensamento que muito não se materializa ele não tem essa coisa real e já e Hegel dizia que a racionalidade com a materialidade se confundiam que era uma coisa que não era bem clara ora como assim existe existe alguma coisa não é a ideia que transforma a coisa e é essa a sacada de Marx a crítica de Feuerbach era o seguinte veja estamos falando de coisas ideais devemos tratar de coisas materiais ele faz a crítica à religião ele fala o seguinte os homens criam a divindade e dão e dão tanto poder a ela que ficam submissos a algo que eles mesmo criaram isso se chama alienação por idealização então o que Feuerbach critica critica que a filosofia de Hegel desemboca numa teologia uma coisa teológica e teleológica com uma finalidade quase que divina porque para Hegel se através da racionalização nós chegamos em pensamentos que ficam concretos e ficam num outro patamar ele começa a elevar certas categorias a uma coisa quase sagrada por exemplo o Estado porque se o Estado é uma formação da deliberação dos seres humanos da racionalização é como se o Estado aprendesse toda a essência necessária e ele e ele criasse as outras coisas já o Feuerbach fala não, não não existe essa coisa teológica nós estamos dando poder a algo e essa coisa a que apoderamos acaba que tira a capacidade de ação humana é a mesma coisa para Deus se a gente dá tanto poder a Deus e ficamos submissos a Ele nós criamos o Estado damos tanto poder ao Estado que ficamos submissos só que Feuerbach para por aí Feuerbach ele faz a crítica do idealismo e ele chega no mundo material no mundo físico no entanto ele não pega as determinações e é isso Marx chama de materialismo vulgar gente tenho receio de que isso tenha sido muito abstrato eu gostaria de abrir para algumas falas algumas perguntas para a gente dar essa essa paradinha alguém tem algum comentário a fazer se não houver alguma interrupção ou alguma mensagem eu vou prosseguir no entanto eu acho que cabe essa avaliação para ver se podemos continuar todos do mesmo ponto eu não quero que fique claro para alguns e para outros não o Arthur diz aqui materialismo vulgar seria mesmo o que? o materialismo vulgar seria o materialismo simplesmente pela acepção física da coisa uma coisa material é como se eu criticasse o mundo das ideias mas ao tratar da matéria eu tratasse dela puramente como física por exemplo o pensamento da caneta não cria caneta porque a caneta é aqui só que a partir dessa caneta você tira o que? você não tira nada porque simplesmente é uma caneta você não consegue extrair coisas dessa caneta e aí eu vou mostrar para vocês como Marx tira coisas daqui mais alguma observação alguma coisa? pois bem acho que posso continuar então Marx bebe das duas fontes ele bebe de Hegel ele bebe de Feuerbach e ele pensa o seguinte não existe a possibilidade de a filosofia continuar simplesmente pensando o mundo ele diz a célebre frase em tese sobre Feuerbach os filósofos se limitaram a pensar o mundo é necessário transformá-lo gente Marx escreveu que frase linda eu fico até emocionado e ele pega esse materialismo do Feuerbach essa dialética hegeliana veja quando Marx faz a crítica ele tem um livro que chama crítica da filosofia de direito de direito de Hegel tese sobre Feuerbach chama a ideologia alemã crítica para Marx não é você negar o termo anterior não é você fazer uma negação quando ele faz a crítica de economia política ele não está negando Adam Smith ele não está negando David Ricardo crítica para Marx é você ter a compreensão daquilo a crítica para Marx é você pegar os fundamentos os condicionamentos e os limites e colocar através de uma perspectiva histórica então quando Marx faz a crítica ele não nega os anteriores mas ele pega seus fundamentos ele pega os seus condicionamentos ele pega os seus limites põe numa perspectiva histórica e ele eleva aí é um outro patamar porque a gente vê que a dialética marxista ela é superior a hegeliana você vê que a crítica de economia política de Marx ela é superior aos anteriores justamente por toda essa forma metodológica que Marx faz se antes a gente tinha uma filosofia que era embate de ideias Marx acaba com isso ele não fala o meu jeito de pensar é melhor eu vou pegar a sua forma de pensar eu vou na gênese do seu pensamento eu vou na origem Marx volta ali a Aristóteles meus filósofos clássicos gregos os alemães os ingleses ele vê ele vê qual que é a reprodução do seu pensamento quais são os condicionantes qual que é a limitação que aquilo pode atingir e a partir daí põe numa perspectiva histórica e a história que vai fazer toda a diferença voltando a Hegel e a gente eu vou fazer isso eu vou e volto eu vou colocar elementos como eu disse pra vocês Marx tem a categoria da totalidade e tem uma outra categoria importantíssima que é da mediação não temos que ver as coisas de forma imediata nós temos que parar e fazer com que algo nos aproxime do que estamos pensando pois bem quando Marx põe essa eu falei que ia voltar a Hegel a filosofia hegeliana então ela encontra as suas limitações a partir do momento que Hegel fala que o real e o racional se confundem tá claro já foi herbá ele fala que o imaterial não cria o material ou seja os pensamentos não vão criar a realidade a realidade é dada mas a partir disso o que você faz com a realidade Marx coloca na perspectiva histórica primeiramente Marx faz a inversão da dialética hegeliana ele diz que não são os pensamentos que criam o mundo material mas o mundo material é o que cria os pensamentos a forma como pensamos gente esse ponto é central pra compreensão da teoria marxista veja ele não inverte porque ele acha mais adequado ele inverte porque ele inverte o objeto de estudo pra ele não é o pensar que faz com que as coisas sejam criadas pra ele são as condições materiais que criam o pensamento quais são essas condições materiais diversas divisão social do trabalho ele vai falar da exploração ele vai falar de fetiche da mercadoria ele vai falar de reificação que é a transformação do ser humano em coisa ele vai falar de nacionalismo ele vai falar de territorialismo ele vai falar de territorialidade Marx vai falar de gênero Marx vai falar de cor da pele ele vai ver como todas todas as coisas numa perspectiva histórica transformam a realidade e nós enxergamos a realidade de forma o que? imediata não é? você não pega e olha uma coisa você consegue enxergar tudo naquilo? não se a essência fosse igual a aparência não haveria necessidade de ciência até rimou é o que Marx diz porque se tudo é o que parece o que a gente precisa fazer? olhar tudo é o que parece? essa é a minha pergunta vocês acham que só de olhar para alguma coisa nós conseguimos perceber o que ela é? ou como dizem os pós-modernos você suspeita que alguma coisa seja a partir de sua aparência ou da atribuição de sentido que você dá a ela? não as coisas são e nós temos que compreender e investigar o que elas são mas não é o que a gente atribui a ela que a modifica não ela tem essência se eu pensar que essa caneta aqui é vermelha não vai adiantar nada ela é preta se eu pensar que ela é uma caneta de tinteiro não é ela é esferográfica eu o meu pensamento não transforma o objeto mas é o objeto que vai fazer com que eu pense sobre ele isso é inversão dialética de Marx então a dialética marxista ela é a transformação sim de um pensamento de categorias mas que ele extrai do objeto ele não coloca no objeto ele extrai dele depois eu vou fazer um exercício com vocês já sobre Feuerbach ele diz Feuerbach tem a limitação de simplesmente trazer para o material mas ele não dá perspectivas históricas fazendo com que aquilo se limite ao que ele é só que a gente consegue ver o que ele é a gente não consegue ver porque existe uma coisa chamada fetiche fetiche do latim é feitiço que existem coisas que não estão imediatas ou melhor existem coisas que necessitam ser mediadas veja quando você acorda você pensa assim bem agora eu vou tomar o meu café que é produzido no sul de Minas que tem determinado clima que tem como relevo mares de morros e isso beneficia a plantação de cafés cafés que são exportados para diversos locais do mundo essa região que se desenvolveu através da da mogiana eu vou pensar que o café já foi considerado droga por papas foi utilizado como como droga no exército napoleônico e fez com que eles movessem mais rápido e ficassem um pouco mais ativos o café ele é um termogênico espero que não porque a vida assim deve ser um desastre imagina que angústia que é você levantar e falar vou tomar banho através de um de um chuveiro que tem que tem resistência e a corrente de elétrons vai passar foi para fazer energia que vai esquentar o o negócio assim lá e aí a água vai cair quente vai limpar mas essa água que também tem uma produção ela tem cloro que é pela Sabesp que agora é uma empresa que é de capital privado tem na bolsa de valores gente não dá para pensar assim a gente pensa de forma imediata esse é o ponto quando a gente vê a coisa tem várias coisas que estão dentro dela mesmo isso a gente chama de determinações que vão formar as categorias tudo bem até aí? então quando a gente trata dessas determinações dessas categorias estamos tentando nos aproximar do objeto não é a dialética hegeliana que através dos pensamentos vai fazer delimitar o que ele é ele delimita como a gente pensa compreenderam? então o materialismo marxista é colocar na perspectiva histórica que é colocar tudo isso que eu falei através de uma dialética que segundo Engels no livro Antidurin dá a fluidez nos conceitos por que que isso é importante? vamos pegar o objeto se eu falei agora de uma caneta ou falei do chuveiro ou falei do café qual que era o objeto de estudo de Marx? Sociedade burguesa e tão somente ela as considerações sobre Marx são sobre a sociedade moderna quando alguém chega pra mim e fala veja porque Marx disse que tal coisa tem que ser assim eu falo mentira mentira Marx não viveu esse período e Marx tem um materialismo histórico dialético que ele diz não ser eterno não ser ahistórico ou seja o pensamento marxiano que é de Marx se limita ao objeto de estudo dele que é a sociedade que ele viveu mas veja bem Marx estudou as outras sociedades no manifesto do partido comunista ele diz que a história da humanidade é a história da luta de classe por que? porque ele vê entre patrícios e os estrangeiros ele vê entre os eupátricas e os escravos ele vê entre os servos e o senhor feudal sempre há classes que estão submissas a outras a história é a história da luta de classes então ele tem que se valer de outras sociedades pra estudar óbvio nós só vamos conseguir compreender a nossa sociedade se nós passamos pelas anteriores porque o processo histórico ele tem isso não é o básico que define o complexo você consegue entender as coisas anteriores a partir da complexidade que as posteriores tem isso pode parecer confuso porque as vezes as pessoas falam assim você tem que partir do básico para o complexo pra se compreender concordo mas a gente vai do básico e a gente vai acrescentando elementos acrescentando elementos até chegar numa coisa complexa e é só através dessa complexidade que nós vamos compreender o que foi o básico porque agora nós temos elementos para trabalhar veja que Marx antes de tudo foi uma pessoa que sentou e falou eu preciso ter conhecimento sobre diversas coisas para poder formular muito diferente do que muitos filósofos faziam tem até uma brincadeira que a gente vê na internet que é assim filósofo no século 16 estou tomando banho formulei uma teoria sobre toda a humanidade dou L comigo para ver quem tem o saber absoluto e aí você tipo assim um filósofo atualmente eu escrevi um artigo sobre um capítulo de um livro que eu não tenho a certeza se está certo por favor não briguem comigo existe essa diferença de tipo de visão de tipo de racionalidade nos períodos históricos e Marx não vai chegar a falar assim eu pensei de uma forma completamente diferente não se ele tem a dialética foi porque ele bebeu de Hegel se ele tem essa concepção materialista foi porque ele trouxe de Feuerbach se ele tem a noção de economia política ele foi nos anteriores e esse é um ponto que eu queria que vocês pegassem nós temos que estudar os anteriores Marx não leu nenhum marxista Marx não leu nenhum marxista porque eu não diria que Engels é marxista isso seria uma ofensa com Engels que produziu sua atoria junto com Marx inclusive eu disse lá na aula de ontem Engels foi o que levou Marx ao comunismo Engels foi o que falou para o Marx tentar em contato com a classe trabalhadora e Engels foi a pessoa que falou estudo de economia política Engels ele tinha uma percepção muito mais clara das coisas do que Marx por instinto não digo que por instinto talvez por sensibilidade não estou falando que o estudo substitui alguma coisa não como vimos no dia de ontem também se você não tem a compreensão das formas de produção quando você fica pobre ou quando você vê que a sociedade burguesa está causando empobrecimento você quebra a máquina mas não é a máquina o problema o problema é a expropriação do excedente então tem que haver essa coisa então se Marx não teve contato com todo esse pensamento que a gente está falando ele lê os anteriores e nós temos que ter a apreensão disso também o Marxismo dura 120 anos como dura porque ele tem a capacidade de assimilar conceitos de outras ciências porque se a gente tem a arma da dialética a arma da historicidade e a arma da materialidade faz com que qualquer coisa que venha para nós seja colocada numa perspectiva em que avaliamos de novo a gente tem que entender a gênese a gente tem que entender as consequências e as limitações de tudo que a gente estuda para a partir daí formular uma teoria então estou falando que Marx estudou a sociedade burguesa quando alguém chega e fala assim para mim porque o Marx é o pai do comunismo eu falo ele não criou o comunismo se você pegar o Marx em sua juventude antes de 1844 até mais ou menos 1843 se você falasse o que você acha do comunismo ele ia falar o comunismo é uma ciência ou melhor nem é ciência é um conceito utópico que jamais iremos atingir em 1948 ele e Engels escrevem o manifesto do partido comunista naquela época era o manifesto comunista que eles tinham dito para a Liga dos Justos que o nome não era mais adequado Liga dos Justos devia ser Liga Comunista veja que em poucos anos Marx vai da negação absoluta do comunismo a única forma de uma possibilidade de igualdade e Marx não diz que vai acontecer o comunismo não pessoal tem muita gente que fica sossegado porque fala veja Marx diz que no manifesto do partido comunista que na época que foi dirigido era o manifesto comunista que a história da humanidade é a história da luta de classes e vai haver o embate em que a classe trabalhadora vai tomar os meios de produção vai ter a ditadura do proletariado que também vou me ater depois ao termo ditadura do proletariado e vai acabar a história como conhecemos Marx diz que vai haver uma radicalização que vai gerar uma luta de classes e que se a classe trabalhadora vencer haverá superação da história como conhecemos no entanto se ela perder ela irá desaparecer Marx falou que não vai ter mais trabalho não as pessoas vão continuar sendo exploradas ou a gente acaba com a burguesia ou a burguesia vai fazer de tal forma que nós não consigamos ser uma classe trabalhadora e eu pergunto conseguiram? acho que sim nós conseguimos nos ver como classe trabalhadora? quando você defende o pobre o que o próprio pobre fica? com medo a gente tem pesquisas que mostram que nas guerras as pessoas ficam extremamente nacionalistas e nas crises as pessoas ficam extremamente racionárias e sabe quem? os mais pobres sabe quem tem mais medo de greve? os mais pobres nós estamos tão atomizados nós estamos tão separados que Marx talvez tenha razão e nós estamos perdendo demais essa batalha e é esse seminário importante para hoje que tem pessoas que estão aqui tentando pensar o mundo tentando ver de uma forma revolucionária para a gente fazer as transformações portanto não tome como algo tranquilo que eu já ouvi de várias pessoas que você ah mas o trajeto natural da humanidade é o comunismo não o trajeto natural da humanidade ou é a superação de uma classe ou de outra a da classe trabalhadora que vai superar vai ser o comunismo a da outra é mais ou menos o que está acontecendo com a gente agora então Marx não teoriza sobre o comunismo como é o nome do eu brinco as pessoas falam assim ah mas Marx o livro do Marx mais importante é o capital não é o comunal quando ele fala do manifesto do partido comunista ele fala que deve haver uma sociedade comunista mas é aquilo que eu estou falando das relações que ele vê naquele momento ele tem algumas ideias que ele vai dizer que muito mais por crítica ao capitalismo do que por um vaticínio muito mais do que teorizar alguma coisa que vai acontecer tem gente que fala assim ah mas eu não gosto de Marx porque o comunismo tem essa coisa do partido único quem falou que Marx disse de partido único alguma vez na vida dele quem falou que Marx quer alguma coisa autoritária sabe o que significa ditadura do proletariado ditadura no sentido em que quem vai ditar a sociedade vai ser o proletariado porque a gente tem que ver que ditadura nem sempre foi a palavra como a gente conhece aquela ditadura stalinista Marx não ia querer e veja bem eu vou acalmar meus amigos não é porque eu vou falar mal de Stalin que eu vou elogiar Trotsky isso não vai acontecer nessa aula só uma aguinha Marx dizia que a ditadura do proletariado seria uma superação em que uma classe iria ditar o que iria acontecer e pra ele isso seria a sociedade democrática então Marx prega democracia mas uma democracia efetiva uma democracia tem que ter liberdade e quando a gente ouve liberdade nós pensamos sempre naqueles conceitos aí vem aquela pessoa liberal e fala da revolução francesa e fica feliz da vida não pode ouvir falar de jacobino mas fala de liberdade e acha lindo ah temos que lutar pela liberdade sabe o que é liberdade? pra Marx a liberdade é a possibilidade de escolha entre coisas concretas porque é o seguinte a gente teve pandemia não teve? você tem a liberdade de ir pro seu sítio totalmente abastecido ficar fora do convívio fora dessa peste ou se não falar assim olha pessoal Nova Zelândia tá boa eu vou pra lá você tem essa possibilidade? não a liberdade é a possibilidade entre coisas reais o pobre não tem a possibilidade de escolher o tipo de profissão que ele quer você acha que a pessoa tem liberdade pra escolher fazer medicina no Brasil com o vestibular que tem de medicina com a concorrência e com as faculdades chegando a 6, 7 mil reais de mensalidade isso não é liberdade essa é a diferença do 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 comunismo da coisa de esquerda com a coisa de direita a direita fala faça o que quiser só que estou te soltando na selva com estilingue e aí tem pessoas que estão armadas de tanque a gente vai falar que a liberdade só é liberdade se todo mundo puder poder ter a sua possibilidade de atuação aí a gente vai discutir liberdades que não estão mais no campo legal por exemplo a mulher tem liberdade pra participar de política e aqui a gente tem nosso candidato aluno não qual que é a porcentagem que temos de mulheres na política a gente não tem 15% de participação feminina no congresso por quê e aí vem aquelas pessoas que dizem assim ah porque talvez as mulheres não queiram participar de política será que é por isso ou será porque a liberdade delas não é plena ou será porque elas podem concorrer mas existem vários fatores sociais históricos que fazem com que aquilo não seja liberdade aquilo não seja pleno e aí a gente começa a ter a acepção materialista histórica da coisa quando você vê um conceito você não vai atribuir sentido ao conceito você vai extrair do conceito tudo por isso que é genial a metodologia de Marx e vou falar pra vocês na história aconteceu uma coisa muito curiosa existem obras pretenciosas que ficam pra eternidade quando você vai ler as obras clássicas de Homero e lido Odisseia tá lá vamos entrar pra história através desse livro ele fala canta a musa a ira de Aquiles que vai ficar pra história e ficou só que os outros filósofos diziam olha a minha teoria é certa isso aqui vai ficar pra história e Marx disse não eu não tô querendo ser absoluto eu não tô querendo fazer um conceito tá histórico eu cuido eu cuido disso daqui e o método que eu uso pra cuidar disso é o materialismo histórico dialético mal sabia ele que ao criar um método que tem história que tem dialética que tem relações materiais ele cria um método que pode ser utilizado pra sempre porque se o objeto tá em movimento se a sociedade burguesa vai se transformando o método acompanha através dessas três categorias então hoje conseguimos ser materialistas histórico dialéticos hoje conseguimos ser marxianos não é a diferença de marxistas e marxianos se você pegar a obra de Marx e aplicá-la como se fosse um protocolo vai dar errado se você não compreender a metodologia marxista você vai ser só mais um que repete outras coisas e precisamos compreender precisamos da dialética gente eu estou convencido que o problema do materialismo histórico dialético é a dialética porque o excesso dela o excesso dela fica ideal o excesso dela tende a pós-modernismos o excesso dela tende a coisas que não são materiais e sua falta é uma coisa mecanicista que foi o que aconteceu na segunda internacional nós temos alguns filósofos alguns pensadores como o Plekanov ou até mesmo o Kautsky que não tinham essa acepção dialética e isso vai influenciar em outras áreas digo pra vocês que até no teatro tem um teatrólogo magnífico chamado Stanislavski que a própria metodologia dele carece um pouco de dialética e a gente pode conversar sobre isso depois a necessidade que a gente tem dessa acepção dialética eu até escrevi na postilinha que vamos ceder pra vocês que a dialética é como se fosse o cabo do bojador no mar português de Fernando Pessoa que ele fala tudo vale a pena se a alma não é pequena quem quiser passar do bojador tem que ir além da dor você quer conhecer a sociedade capitalista você passa da dialética se você não não vai conseguir existem limitações que só a dialética consegue como diz Engels em Antidurin fluidez nos conceitos ciência não é protocolo não é receita vocês vão encontrar alguma receita sobre o método em Marx não sabe como que a gente descobre o método em Marx lendo quase toda a sua obra e aí eu vou trazer uma coisa engraçada qual foi o primeiro marxista não foi Engels Engels criou junto com Marx o primeiro marxista foi Lenin só que Lenin teve acesso às leituras de Marx ou melhor aos escritos de Marx quando Marx trabalha a sua dialética não teve tem um livro muito bom chama Manuscritos Econômico Filosóficos que Marx faz uma acepção ontológica da economia ontológica é do ser social ser social colocado no centro esse livro só apareceu na década de 30 então essas primeiras obras por exemplo a ideologia alemã as teses sobre Feuerbach que ele faz essa discussão sobre a dialética eram desconhecidas muito por isso a Segunda Internacional teve um materialismo mecanicista porque eles tinham o que a obra de maturidade de Marx que era o capital e o primeiro a conseguir prosseguir com a teoria marxista foi Lenin e sabe como que Lenin fez isso? quando ele estava na estação finlândia e pensou preciso Engels veja Engels o Engels não o Lenin pegou a teoria marxista e falou tá faltando alguma coisa não tava faltando nada porque se ele tivesse lido toda a obra de Marx que não tinha tido acesso ele teria chegado a concepção dialética de Marx mas por falta disso ele teve que voltar a Hegel olha como é interessante a necessidade de compreender a dialética a necessidade de compreender a necessidade de superação olha como a teoria de Marx vai se moldando de acordo com o tempo hoje a gente tem que pensar que a gente precisa continuar com as investigações Marx a teoria de Marx não dá conta de tudo ele não viu o capital monopolista como que ele vai teorizar sobre nós temos que continuar as investigações e só conseguiremos continuar as investigações se utilizarmos as categorias e determinações que Marx utilizava quando ele estuda a sociedade burguesa e ela está em transformação ele tenta se valer das categorias que mais aproximam daquilo então agora eu vou entrar com o conceito de materialismo para Marx mesmo e vou utilizar por exemplo vamos pensar numa cadeira ao olhar a cadeira é aquilo que eu falei para vocês é uma coisa imediata você vai olhar ali é o centro na sociedade em que vivemos ainda existe até o fetiche da mercadoria que é essa coisa de você não conseguir ver a coisa imediatizada ou melhor só vê imediatizada você não faz a mediação algum ainda vai olhar alguma coisa e vai ver o preço o que é lamentável você olha alguma coisa e fala você já vê você não pensa nem na utilidade daquilo você vê no preço que aquilo assume que nós trabalharemos em outro seminário que já está sendo pensado sobre teoria do valor sobre categorias marxistas hoje eu não vou conseguir entrar em fetiche da mercadoria em ditadura do proletariado falando mesmo sobre ela reificação alienação os graus de alienação peço desculpas a vocês e como eu mesmo disse marx deve ser compreendido em sua totalidade no entanto nós não temos tanto tempo e se eu falasse tudo de uma vez só ficaria confuso espero que não esteja confuso no momento espero que vocês estejam conseguindo acompanhar Florestan Fernandes dizia que nós vamos compreender o objeto a partir do momento que o saturamos saturamos o objeto de determinações e categorias ou seja se você pega aquela cadeira você vai ver que tem uma divisão social do trabalho que é a faz você começou a enxergar melhor existe uma divisão internacional do trabalho ou seja se alguém faz o design da cadeira se alguém faz a forma da cadeira quem vai construir a cadeira são outros trabalhadores você vai se aproximando do que é aquilo existe o plástico na cadeira então a gente tem que compreender que o plástico é retirado do petróleo existe o petróleo ele tende a ser monopolista existem inclusive coisas do preço do petróleo que são relacionadas à religião que são relacionadas à territorialidade você começa a se aproximar então a cadeira que de uma forma você via e era material para formar a cadeira é a cadeira para Marx a materialidade é você encher de determinações a partir do momento que aquela cadeira ela tem toda a historicidade necessária para você compreender o que ela é gente eu gostaria de falar também que a gente vê as ciências sendo produzidas hoje principalmente as ciências humanas e ao deparar com contradições nós não dizemos que as contradições são inerentes ao sistema Marx diz que o sistema capitalista ele se reproduz através de crises e a cada cinco, seis anos há uma crise ninguém consegue provar o contrário porque sempre há crise e existem crises que são conjunturais e existem crises que são estruturais são as estruturais que trata Marx o que faz a economia que Marx dizia vulgar vai pegar aquele ponto e vai falar se a gente chegou nisso é porque a gente não tinha compreendido como funciona então vai vai falar o seguinte já que a gente não sabia o que é é porque a gente não estudou o suficiente então vamos estender a massa crítica sem desatar os nós então a gente vai esticando uma corda cheia de nós vai ter crise daqui a cinco, seis anos vai por quê? porque as contradições que movem o sistema capitalista o seu sociometabolismo elas são inerentes ao sistema a reprodução então quando a gente está tratando de metodologia ou a gente volta a sua gênese para compreender como se desenvolve quais são as suas limitações ou nós iremos continuar jogando massa crítica jogando conhecimento e vamos falar ah, se a gente não está conseguindo descobrir é porque a gente não sabe o suficiente não sabe o suficiente e vamos continuar reproduzindo coisas como desigualdade esse tipo de manifestação gente eu estou olhando aqui as minhas anotações eu acho que eu vou abrir para perguntas agora eu quero saber se está claro o que eu tratei se vocês têm algum ponto que vocês querem que eu repasse eu não sei quanto tempo eu falei falei quase uma hora eu acho que já dá para abrir para vocês algumas questões que vocês acham que a gente tem que tratar melhor até quais pontos o marxismo o leninismo se afasta ou se aproxima do materialismo histórico dialético em Marx olha Natália Freitas qual a sua crítica ao estalinismo vamos lá vamos mandando assim eu imaginei que fosse chegar na União Soviética tem mais alguma então vamos pegar Arthur quais pontos se afasta ou se aproxima o ponto que se afasta é o ponto que tem que afastar que é o objeto de estudo da sociedade você sabe que Marx tem ele escreve cartas ele ele começa a falar e ele falava assim que a maior probabilidade de acontecer uma uma revolta do proletariado seria na Inglaterra quando a gente fala que Marx falou que iria acontecer na Inglaterra é mentira ele olhou e falou assim onde tem mais trabalhadores na Inglaterra onde tem uma classe trabalhadora mais urgente na Inglaterra onde tem maior exploração na Inglaterra é possível que seja lá só que ele fala alguém pergunta da Rússia ele fala é possível gente é o trabalhador que vai se se revoltar vai se insurgir não tem como eu chegar e falar vai ser assim vai ser assado são diversas condições então o ponto que se afasta o materialismo o Lenin de Marx é o objeto de estudo porque gente Lenin ele já está na virada do século ele já está a revolução russa acontece no fim da primeira guerra mundial em que a situação era terrível e existem determinações históricas que são exclusivas daquele 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 momento só que o o Lenin foi um ótimo marxista só que ele tem que desenvolver uma outra teoria porque se as pessoas tentavam aplicar o marxismo da forma como Marx tinha escrito não era aplicável porque o mesmo Marx falava não dá pra aplicar eu tenho eu estou falando sobre categorias e eu preciso fazer uma pontuação aqui não é porque o objeto que se transforma que Marx pode ser descartado porque suas categorias permanecem as questões estruturais Marx dá conta porque a teoria de Marx dá conta da realidade da sociedade burguesa existem novidades existem coisas como ela se produz que Marx não sabia no entanto é é isso e ele como eu falei o o o Lenin utiliza muito da da dialética do materialismo pra criar uma e tanto é um bom marxista que ele conseguiu fazer ou melhor não 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 falou pra são os trabalhadores que fazem a revolução ele apenas guia mas ele guiou de uma forma que conseguiu ser vitoriosa porque não utilizou o marxismo como receita vocês acham que que daria pra fazer o pegar como aconteceu a revolução russa aqui no Brasil tem o menor sentido vamos lá qual sua crítica ao estalinismo veja é primeiro eu vou fazer a pontuação que que aconteceu após a queda do muro de Berlim que é o seguinte a gente ficou órfão de uma teoria que funcionasse do da revolução uma teoria e aí algumas pessoas começaram a abraçar o trotskismo como se fosse uma coisa razoável mas é o seguinte a revolução na Rússia era meio uma guerra a Rússia tinha mortos e mortas a Rússia estava pobre a Rússia não tinha parque industrial nenhum a Rússia estava totalmente destruída e Marx por ser internacionalista dizia que era uma coisa que tinha que se expandir e aí ficou um confronto entre a corrente que era tordesquista e a corrente que era estalinista naquela época você não consegue expandir se você está com a sua casa totalmente desarrumada você não consegue aplicar um comunismo internacional se tem diversos países te atacando gente o Japão atacava a União Soviética Alemanha acabou a segunda guerra todo mundo pum 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 a gente teve a guerra civil e os próprios russos começaram a batalhar com os russos guerra civil guerra de fora como que você amplia isso é difícil só que o estalinismo ele teve a possibilidade vamos lá houve a necessidade de industrialização da Rússia que foi foi o proletariado mas pela via campesina inclusive quando tem a revolução russa uma das uma das metas era não haver expropriação do acidente ou melhor não ter o sobre a trabalho a mais chamada mais valia só que era necessário você construir um parque industrial porque a Rússia não tinha nada então houve uma retirada do excedente do campo para a estruturação só você vai só conseguir ter uma sociedade desenvolvida se houver um parque industrial que consiga dar conta de suas necessidades de suas demandas quando a Rússia se industrializou e deu chamar atenção que na segunda guerra mundial os soldados russos olhavam os soviéticos eles olhavam um vaso e falavam assim o que é isso o vaso sanitário e aí os americanos olhavam assim eles nunca vão nos superar passou alguns anos a Rússia estava no espaço antes da a União Soviética estava no espaço antes dos Estados Unidos precisava de uma planificação precisava de uma estruturação só que Stalin não fez a superação do Estado porque a teoria marxista ela criou um Estado que vai ficar forte a ponto de conseguir se dissolver e isso não estava acontecendo inclusive se você estudar direito os estudantes de direitos que querem se aprofundar existe um autor chamado Eugênio Pachucanes que ele faz o livro Teoria Geral do Direito e Marxismo ele fala da necessidade de superação do capitalismo e do direito burguês como nós conhecemos existe um livro chamado Socialismo Jurídico do Engels com Kautsky que ele fala sobre isso o Marx fala sobre isso necessidade de superação do direito por exemplo na União Soviética a gente tinha civilistas que é a área do direito mais burguesa ótimos civilistas havia necessidade de superação de estruturas do Estado que não foram sendo superadas e para que isso acontecesse o Estado começou a ficar muito forte acabou ficando muito relacionado à figura de seu líder por exemplo Marx era contra qualquer qualquer idealização de imagens ele era totalmente iconoclasta onde você via você tinha uma estátua você tinha Stalingrado você tinha quadros do Stalin houve essa confusão que fez com que o Marxismo não pudesse se dinamizar o Estado não pudesse se dissolver e o poder não fosse entregue diretamente às mãos do proletariado Tales posso perguntar sobre sugestão bibliográfica a apostila que eu escrevi eu coloquei todos os pontos e a bibliografia que eu utilizei mas eu posso falar depois é que existem os pontos distintos eu vou falar rapidinho aqui eu me baseei no livro 1 do Capital eu me baseei em manuscritos econômicos filosóficos eu me baseei no Grundris eu me baseei em crítica economia política crítica da filosofia de direito de Hegel ideologia alemã anti-during qual mais introdução tá aqui do lado curso livre Marx e Engels que eu vi que alguém pediu uma uma coisa básica pra começar eu sugeriria sugeriria um livro chama curso livre Marx e Engels organização do José Paulo Neto inclusive se vocês assistirem a umas aulas do José Paulo Neto o Thalio só copiou ele eu não tenho o menor problema em dizer que essa aula é pouquíssimo autoral talvez as coisas autorais são os erros e limitações que eu tenho de exposição e de interpretação porque eu me baseei em tudo que eu li não há nada que eu cheguei e pensei é tudo fruto de eu não gosto de dizer cópia mas é quase que uma cópia tem esse livrinho aqui pequenininho que eu indico a todos introdução ao estudo do método de Marx excelente também do José Paulo Neto na aula de ontem a gente tratou de luta de classes na França luta de classes na na Inglaterra luta de classes na Alemanha guerra civil na França nós tratamos de diversos outros livros tem tem diversos autores gente eu diria que se você pegar a Boitempo você faz a festa vamos lá como você vê o papel da metodologia marxista agora no momento em que vivemos é uma decadência que assusta é uma decadência que assusta eu não vejo a importância que ela deve ser dada eu acho que a metodologia marxista ela é muito importante e a academia não compra muito marxismo gente isso é uma outra coisa que precisa ficar clara quando alguém chega e fala que a universidade que a USP é comunista é mentira eu me formei em direito pela USP não é um local mais abrangente para marxistas inclusive é muito estranho é terrível você estuda pra caramba e a pessoa olha pra você nossa olha lá o cara que estuda marx como se você fosse um imbecil um bum tem pouquíssimos professores mesmo na área de direito do trabalho pouquíssimos se você vai na FFLest nas sociais gente a estrutura da USP ela é muito francófila jurkainiana os pensadores brasileiros mais importantes eles são weberianos Charles Barkley de Holanda Gilberto Freire tem um livro do homem da Boitembo chama nós que amávamos tanto o capital que fala que os estudos sobre o capital de marx no Brasil começaram a se dar na década de 60 e 70 entre os primeiros leitores de marx pasmem Fernando Henrique Cardoso é difícil né mas a gente não tem essa acepção marxista tão forte é complicado a gente tem que voltar através do método a academia ela não é dominada por marxistas de nenhuma de nenhuma maneira seja nas sociais seja no direito seja na economia seja na filosofia aos poucos estou saindo da ignorância do conhecimento marxista é isso mesmo ignorância gente não é um defeito ignorância vem de ignorar é uma coisa que você não conhece nós não somos obrigados a conhecer tudo e eu vou dizer pra vocês isso aqui não é fácil não eu estudei eu fiz minha tese de conclusão de curso sobre isso não é que do nada eu cheguei e falei uma coisa pra vocês é fruto de alguns anos de estudo se vocês não se depararam com isso e ainda tem alguma dificuldade é claro eu também tive marx diz o começo é difícil para toda ciência são coisas complicadas mesmo quais seriam as críticas ao pós-modernismo sobretudo se colocado em choque com o materialismo dialético essa eu vou guardar pro final porque pra falar mal de pós-modernismo eu adoro eu vou gastar um tempão talis pode falar um pouco o marx entende as crises frequentes no capitalismo não entendi um pouco direito tá bom livro para iniciantes é o que eu falei tem aqui curso de livro de Marx e Engels a minha biblioteca gente essa parte aqui é só ó quer ver aqui essa parte de cima é quase só marxismo na verdade ali é só marxismo aí depois baixo pra literatura russa tem que ler bastante é difícil tem várias correntes Juliana Godoy nas sociais só tem liberal é uma bosta você fica decepcionado poderia falar um pouquinho da diferença entre marxista e marxiano afinal quem pode ser ótimo essa aqui eu já respondo agora marxiano é quem parte das obras de Marx ponto se você chega e fala pra alguém eu sou marxiano a pessoa vai falar assim você é um besta não tem como ser marxiano hoje em dia porque como eu disse pra vocês Marx estudou a sociedade que ele viu Marx não dá pra você dar uma sociedade que você não viu hoje só existem marxistas o pensamento quando você diz o pensamento marxiano é o que Marx pensou puramente é o que a gente tira de Marx quando a gente fala o pensamento marxista a gente vai pensar dos pensadores que continuam a investigação sobre Marx quem pode ser chamado de comunista realmente todos que são contra o Bolsonaro mentira gente eu me sinto ofendido você gasta vários anos estudando marxismo desprendendo de certos valores compra a briga com a família inteira é só porque a pessoa é quanto a pena de morte ela vira comunista também não meu filho tem trabalho a ser feito é difícil ser comunista e é muito difícil colocar na minha regra o que é comunista que não é o comunista na acepção da palavra você é aquele que acredita no comunismo e eu não digo que pra você ser comunista você tem que ser marxista eu acho que é o caminho mais coerente e se você quer ser marxista você tem que ter certas bases que você tem que seguir porque a gente vê umas pessoas que são marxistas mas não tem menor conhecimento sobre Marx ou acepção e entendimento e entendimento daquilo que Marx quis dizer então vamos voltar Thales tem uma pergunta que é um pouco a dialética do Marx acho que uma coisa que ficou clara hoje durante a aula é que tudo que se fala do Marx é repleto de preconceitos então eu na minha cabeça de leigo do assunto eu penso muito na dialética do Marx na luta de classe numa classe sendo contradição da outra só que pelo que você explicou agora a dialética ela está muito mais numa forma de você estudar as coisas que a partir do concreto do material você ir para as ideias então eu queria que só que você esclarecesse um pouco essa confusão que existe nessas duas formas de ver a dialética do Marx ótimo o fato de você ter dito que existe muito preconceito com Marx eu quero fazer uma provocação às pessoas de esquerda porque quando alguém fala dos mifes é engraçado você fala dos mifes é outro ah mão invisível existe isso também até mesmo algumas simplificações que eu tive que me valer na aula por exemplo Kant ah relativo categórico não é só isso as coisas são um pouco mais complexas mas é interessante você falar isso porque eu nunca tinha visto essa perspectiva de a dialética ser a luta de classes nas coisas antagônicas a dialética muito mais é do que a necessidade de superação e de compreensão da realidade através da dialética você consegue chegar nessa luta de classes mas não porque são dois um que está oposto ao outro é você a dialética enxerga a luta de classes a partir do momento que você vê que a produção ela circula existe um lucro porque Marx começa a estudar a economia política então ele vai ter que entrar na mercadoria na troca de mercadorias como ela se forma nós queremos muito continuar com esse assunto mas falando da teoria de valor uma coisa em Marx de uma forma bem rasa a mercadoria ela só existe num processo de troca porque se eu tenho um livro que não pode ser vendido ele não pode virar uma mercadoria ele tem o valor de troca e o valor de uso o valor de uso seria os valores que ele assume através de toda distribuição o trabalho social todas as coisas que envolvem o trabalho e o valor de troca seria o valor que ele consegue assumir pelo valor de mercado a gente vê uma fechitização do valor de troca que é como se o valor de troca conseguisse tirar esses conceitos do valor de uso e eles se cristalizam na forma de dinheiro para trocar quando Marx vê que a produção gera um lucro ele pergunta por que que é o lucro porque se existe a contemplação do trabalhador que produziu e do gasto que o outro industrial teve o trabalho não geraria esse excedente e aí começou a perceber que o burguês ele começava a não através do trabalho ganhar o dinheiro mas através de uma exploração chamado sobre a trabalho que entra com o termo de mais-valia ou mais-valor isso se dá através de um processo dialético em que não é que você percebe as duas classes mas ao ver o modo de produção a forma como ela se dá a forma como ela se reproduz as questões de mercadoria você percebe a luta de classes e é como eu te disse a dialética muito mais é para você chegar a uma aproximação do que é o objeto real não é definição dele conseguiu ficar claro? tenho que voltar só após o modernismo sobretudo se colocado em choque com uma dialética é um pensamento que confunde a matéria com a ideia não é que uma coisa é ela é uma representação ou melhor ela é aquilo que eu atribuo a ela é o sentido que eu dou a ela se a aparência e a essência fossem a mesma coisa não é necessidade de ciência que é o que o próprio Marx dizia o pensamento pós-moderno ele tende a falar que não existe uma verdade não existe uma verdade existem interpretações da verdade então em vez de você chegar num debate dialético e materialista pra tentar retirar de objeto ou de um assunto que você está tendo a maior aproximação daquilo que é real daquilo que é verdade você assume que uma coisa pode ser tanto uma coisa quanto outra depende é de quem olha e aí meu filho aí escamba e aí você começa a ver que não são as coisas são a atribuição de sentido que você dá a elas ou seja o fascismo pode ser compreendido como um fenômeno de esquerda porque é assim que eu interpretei não veja a historicidade faça análises dialéticas veja a materialidade do movimento e perceba que ele é um movimento de extrema direita a gente não pode achar que a verdade é uma coisa discutível nossa teoria tem que dar conta da realidade nós temos que viver num mundo que se reproduz e que existe não que a gente acha que deve ser ou a gente interpreta que seja o método científico através de pensamentos pós-modernos eles são totalmente degenerados e o conceito de ciência o conceito de verdade acaba sendo sendo pulverizado essa coisa de terra plana gente isso é consequência de anos e anos de pós-modernismo é uma ignorância que você acha que a minha opinião é diferente e eu vou negar metodologias que consigam me aproximar da realidade eu gostaria de me estender mais isso mas tem algumas outras perguntas se sobrar tempo eu volvo Tadis poderia falar como o Marcos entende as crises recorrentes no capitalismo não entendi um pouco direito isso aqui demora tempo para olha Leonardo para eu falar sobre crises de capitalismo eu teria que dar um pouco mais de elementos para vocês que a gente teria que entrar na produção e distribuição de mercadorias que aí eu acho que a minha explicação aqui ela iria reduzir a ponto de ficar errada e eu acho que não é tão adequado é é muito ruim assim não responder a pergunta só que como é um tema extremamente complexo ou eu demoro um outro seminário para explicar isso para a gente debater ou vai ficar muito incompleto mas aí eu fico aquela vontade de falar eu vou ter que me conter você me desculpa se precisar pode me procurar a gente bate um papo sobre isso eu passo uma bibliografia mas eu acho que hoje a gente ia desvirtuar um pouco o assunto do método porque a gente tem que dar atenção necessária para as coisas a gente não pode simplesmente perpassar alguns conceitos ou algumas coisas porque isso é muito prejudicial principalmente no marxismo principalmente quando a gente quer ter apreensão da realidade a gente tem que pegar o objeto a partir dele extrair categorias extrair determinações para a gente chegar próximo da verdade se eu te der algumas coisas pouco trabalhadas ou alguns conceitos ou eu vou ser muito vago ou eu vou fazer da forma errada poderia falar um pouquinho da diferença já falei esse aí a Mário falou que vai chegar uma hora minha disposição que eu posso finalizar minha fala então visto que que a gente pode estar chegando ao final desse último dia de seminário eu queria perguntar novamente tem mais perguntas tem mais algum ponto que vocês queiram que eu esclareça eu acho que eu já tratei de praticamente todos os temas que eu que eu me dispus a falar que eu pensei para esse seminário a aula de ontem teve praticamente duas horas porque era uma questão de contexto histórico eu precisava da ambientalização eu precisava que vocês vestissem as calças colocassem as roupas de Marx e Engels para compreender o momento histórico que eles falavam e hoje é um pouco mais curta muito porque é muito teórica se eu falar duas horas hoje sobre esse tema eu acho que vai ficar muito cansativo ainda mais para esse domingo que eu sei que todo mundo já já estava um pouco saturado mais alguém mandou uma mensagem engraçado socialista pode ou não ter iPhone como rebater esse argumento e aí eu vou fazer uma crítica à esquerda e gente eu só critico a esquerda junto da esquerda eu vou falar para vocês visto que nós estamos na situação que a gente está a gente não pode chegar e sair descendo a lenha enquanto comunistas conversam a gente fala mal de tudo que puder da esquerda fora a gente defende o nosso campo não também de uma forma religiosa não de uma forma absoluta mas veja eu primeiro eu vou ver uma defesa que foi feita pela Manuela Dávila um dia ela foi num programa perguntaram assim para ela comunista pode ter iPhone ela falou pode o inventor do celular foi o comunista essa percepção é correta não porque se for assim quem é de esquerda usa o celular mas vai utilizar aquele celular horroroso e quem inventou computador não é de esquerda então a gente não pode utilizar a gente não pode dizer que as coisas produzidas são de um meio de produção específica ou são de outros nós temos aí a noção de trabalho que é positivo e que é negativo a crítica marxista ela é que alguns não viam a questão negativa do trabalho o que que eles viam o trabalho como uma manifestação das liberdades individuais eles viam um trabalho como um processo intelectual do ser humano individualizante eles viam um trabalho como a transformação da natureza em prol da sociedade tudo isso as pessoas viam elas não viam a exploração elas não viam a divisão social do trabalho elas não viam todas as dificuldades que as pessoas tinham então Marx ele não quer romper com aquelas coisas que existiam antes ele quer simplesmente falar que a produção dá-se num meio de produção e existem alguns meios de produção que contém coisas que são danosas ao próprio trabalhador é isso que a gente tem que se ater se não vamos lá se a pessoa falar assim veja bem a gente tem que tomar o capitalismo como meio de produção não não é ideologia o meio de produção produz a própria ideologia não é ideologia que produz o meio de produção se fosse assim a gente já tinha o comunismo aplicado que a gente não conseguiu ver em lugar nenhum mesmo nos que a gente admira você vai chegar para alguém e falar assim então eu tive uma ideia eu não uso o iphone porque foi feito no meio de produção que eu não gosto você gostaria de viver na idade média desculpa se você não gostaria de viver na idade média você não pode consumir nada que foi produzido na idade média e você sabe o que mais você gostaria de voltar um coletivismo a pessoa vai falar não então não usa roda nada que tem roda você pode usar porque se a roda foi construída num meio de produção coletivista e isso é contra a sua ideologia desculpa você não usa ah mas olha eu não vou usar a letra eu não vou usar a letra porque foi feita na antiguidade era um outro meio de produção eu só contava esse meio de produção você quer escravidão novamente não quero ixi não usa mais letra compreendeu essa é a questão a gente tem que ver o trabalho com uma função ontológica eu preciso recriar a roda não eu vou reinventar alguma coisa que já foi inventada não por quê porque isso permeia o próprio ser humano e o ser humano que vem posterior àquele ele vai absorver as coisas que a humanidade criou quem cria é a humanidade não é o meio de produção e aí é a chave não é o capitalismo que produz o iPhone quem produz o iPhone é o trabalhador porque senão você vai cruzar os braços sem trabalhador e falar assim ó iPhone produz assim as ideias produzem alguma coisa você acha que uma coisa tinha que ficar clara aqui é isso o imaterial cria o material as ideias criam o o o material a racionalidade cria o real não o real o real que cria o imaterial é o real que cria o pensamento que nós temos dele então quando a gente vai colocar na perspectiva do iPhone não me venha falar que celular foi inventado por por comunista vamos falar assim você quer falar de perspectiva de trabalho tudo bem só que isso é um fetiche da mercadoria o que você tem que ver no iPhone é tudo aquilo que eu te falei onde foi o desenvolvimento daquilo quais são as pessoas onde se produz o iPhone por que ele se produz em alguns países na Ásia qual é a utilidade dele por que ele assume um valor muito maior do que ele deveria ter é o valor de troca que está sobrepondo o valor de uso qual que existem manifestações que são de cunho de classe porque o iPhone por ser muito caro acaba sendo objeto de desejo aí você vai ver aquela curvinha econômica que a partir do momento que você aumenta o preço aumenta a demanda porque geralmente a gente estuda que quanto menor o preço maior a demanda mas existem artigos que são tidos com o de luxo que é uma curva que vai subir compreende? a gente tem que tomar as coisas como meio de produção e produção dos trabalhadores a partir desse momento tudo pode ser utilizado você vai falar assim ah mas o iPhone quem criou o iPhone foi a tecnologia de um homem eu faço parte do gênero humano se você acha que não existe uma alienação a gente tem quatro graus de alienação de novo precisaria de um outro seminário para falar sobre isso mas de uma forma é o meu achayomi também mas de uma forma mais básica alienação ela dá-se por alienação vem de alienos que significa pertencente ao trem quando você é alienado você está para um outro lugar você não é dono de si mesmo você não tem essa acepção de si então alienação se dá pelo estranhamento da pessoa com a sua criação quando você cria algo você não você não vê sua transformação porque você fez apenas um pequeno processo dela ou seja você não tem a visão da totalidade eu não falei da importância da totalidade para Marx eu não falei da importância da mediação ou seja de não ver as coisas de forma imediatizada de forma direta se você tem uma forma muito imediatizada você faz apenas um processo então se você trabalhando numa fábrica de carros e você faz só uma pecinha você vê o carro você não se encontra no carro então tem um estranhamento seu com o do objeto tem um estranhamento seu também com o seu trabalho porque você não vê o seu trabalho transformando alguma coisa tem também um estranhamento seu consigo mesmo enquanto trabalhador e por último a última fase que seria um estranhamento seu para com a classe trabalhadora porque você não se enxerga parte de alguém que produzou alguma coisa então a gente tem também o conceito de alienação temos o conceito de fetichismo da mercadoria quando você fala dessa questão do iPhone existem diversas influências no entanto eu acho que a saída mais concreta para quem é marxista é o seguinte quem produziu foi o homem o meio de produção independe o seu tipo de ideologia não é capaz de produzir nada Flávio Dino quando chamado de comunista comunista graças a Deus quero tecnologia para todos defendo a partilha e justiça social gosto do Flávio Dino mas eu sou um comunista muito diferente dele é porque eu também não concorro a cargo nenhum eu não estou nesse meio democrático concorrendo mas quando ele fala comunista graças a Deus fica fica difícil é porque Feuerbach dizia que não existe a menor possibilidade de um pensamento material se ele não for ateu Feuerbach que é aquele que faz o rompimento com Hegel Marx não diz só isso mas ele trata como as religiões elas tem essa capacidade de alienação não é alienação por idealização somente mas outras formas de alienação também e aí ele faz ele escreve sobre a questão judaica a sagrada família todo esse tipo de coisa e ele diz que a religião é o ópio do homem o ópio do povo isso é dito eu sou ateu eu aprendi a respeitar todas as religiões eu acho que isso funciona muito mais um religioso que eu admiro demais é o Leonardo Boff acho fantástico Frei Beto gente tem mais alguma pergunta relevante que vocês acham que devo constar na gravação porque a Mari está pensando em encerrar e acho que a gente a partir daí poderia até finalizar o seminário é que as perguntas foram muito boas e eu acho que eu consegui acrescentar muito ao que eu queria dizer por lapso ou até mesmo por por uma incapacidade de ter modelado de uma forma diferente algumas coisas foram passando e vocês tem tem esse condão de me completar vou esperar alguns segundos para ver se mais alguém quer tirar alguma dúvida uma nova mensagem sobre a apostila a apostila já foi confeccionada nós estamos terminando os últimos detalhes as pessoas que chegaram nesse seminário algumas foram convidadas pela página do cursinho algumas foram por intermédio de outras procure quem o chamou passe o seu contato que a gente vai enviar a apostila para todo mundo nós temos um texto sobre o ludismo nós temos um texto sobre sobre a comuna de Paris sobre os economistas sobre a metodologia marxista que eu falo sobre tudo isso e nós temos também um texto sobre a primavera dos povos sobre a revolução a segunda república francesa que é o que a gente tratou ontem de nada bem pessoal acho que é isso então gostaria de agradecer demais a presença de todos e todas eu gostei demais de de dar essa aula eu sempre quis falar sobre isso foi um tema que eu estudei muito e o dia da revolução cubana o dia da revolução cubana não é primeiro de janeiro eu vou fazer uma confissão para vocês duas confissões na verdade eu eu fui compreender dialética mesmo quando eu comecei a revisitar as coisas que eu escrevi eu fiquei com medo de falar isso no começo do seminário a pessoa chega e fala para mim poxa ele não sabia o que estava falando eu escrevi a minha tese e eu achava que ela estava perfeita e que eu tinha compreendido eu tirei 10 eu fui elogiado pelo meu orientador e tal aí eu estava relendo e eu falei puta merda só agora que eu entendi entendi a dialética então se alguém achar que está confuso pensa que eu que tinha pesquisado isso durante anos e anos da minha vida fui compreender só agora eu não tinha percebido o que eu achava que tinha que ser a dialética gente eu fiquei até com vergonha eu falei assim caramba eu escrevi eu fiz pesquisa eu fui aprovar e eu não sabia direito o que era eu acho que só agora eu consegui e uma outra coisa eu pesquisei isso durante um momento muito difícil da minha vida e eu fico muito feliz em dividir com vocês porque no fim da minha graduação em direito eu não queria eu gosto da aula eu quero ser professor eu iniciei uma nova faculdade mas foi um período que eu tive uma depressão muito ferrenha muito forte e a única coisa que eu tinha de felicidade assim era pesquisar sobre o marxismo porque eu dava um sentido à minha vida eu não conseguia ir para a faculdade eu tinha muitos problemas a depressão foi muito forte quem me conhece de perto sabe o que eu passei e a única coisa que me fazia levantar da cama era dar uma estudadinha no marx e sentir que eu poderia agregar algo no mundo a teoria crítica mas por ser um tema muito específico eu me sentia também muito solitário porque eu era uma pessoa que ficava preso aos livros você falava que estava fazendo a tese sobre marxismo a pessoa olhava como se não significasse nada então era o que eu conseguia me sentir vivo mas mesmo assim eu me sentia muito sozinho hoje eu estou muito melhor eu estou fazendo uma faculdade que eu amo eu ajudei a fundar esse cursinho eu estou muito feliz e eu estou me sentindo muito acompanhado porque não só eu estou passando para vocês estudos que eu tive durante grande parte da minha vida como eu estou sentindo que eu posso caminhar com as pessoas que agora esse marxismo eu até me emocionei agora é uma coisa que vai transformar nós não podemos deixar de lutar é a única forma vamos vestir as camisas vermelhas vamos falar que somos comunistas que somos marxistas porque não existe a menor possibilidade de felicidade enquanto alguns não são totalmente livres e é aquela questão a liberdade não é aquilo que a gente acha que é a liberdade é a opção as pessoas tem que ter opção enquanto não pudermos caminhar juntos não vamos andar então eu fico muito feliz de estar com todos vocês todas vocês é isso eu acho que eu posso encerrar agora eu agradeço demais é isso o que foi eu acho que que eu acho